Sou eu, enfermeira, por favor. Presidente, primeiro dizer que a gente, nós estamos vivenciando uma situação inusitada no mundo inteiro. Essa é a primeira questão. Já morreram mais de não sei quantos milhões de pessoas no mundo inteiro. No Brasil, nós temos vários casos, eu não estou com os dados aqui, estava mais cedo para dizer os dados corretamente, mas a gente vive uma pandemia que está matando as pessoas, seja de direita, seja de esquerda, seja empresário, seja população, ela mata as pessoas. E nesse sentido, o que a gente está apresentando, ninguém aqui está apresentando nada que expropria o trabalho de ninguém, nem a produção de ninguém. Isso está garantido na Constituição Federal, isso tem decretos que estão em vigor, e a gente aqui está pensando, obviamente, na vida do povo. O deputado, ele talvez confunda a questão, porque está sendo apresentada por uma deputada comunista, o qual tenho muito orgulho de ser comunista, porque pensando como comunista, deixo de pensar como o deputado está se apresentando aí, e que queira expropriar, queira tomar na mão grande a produção do empresário, e não é nada disso. Então, acho que é bom as pessoas lerem primeiro, se informarem do que existe nas legislações, para que não tenha julgamento de valor, que eu acho que é isso que leva um deputado tão novo a apresentar justificativas tão fracas, como essas que foram utilizadas. Então, eu peço o voto dos deputados, o voto a favor, porque a gente está baseado no que reza a Constituição, e dentro de instrumentos legais, para que as pessoas, se for o caso, em concordância, as pessoas sejam indenizadas. Muito obrigada. Vem caminhar, seu presidente.